Mestre e Ronaldo Ele chama de bebê Que brilhacão Que brilhacão Que brilhacão Que brilhacão Parabéns Aqui vem Os dois, cada um matou um outro Eu matei Ah pera ai, não fala não Ah, você tá no meu cara Porra da porra Ó, escuta escuta Vamos e vamos Tá bom Vamos direcionar ali Foca ai, foca no tiro Sem atirar pra saber notar Gente agora Oi Tiki Olha o peito do homem Olha o peito do homem Não fala não pra mim Bebe Senão eu vou rudir Ai Tragadão Tchupa Eu tô matando teu nome Tchupa Tchupa Corinthians Vai Ô Thiago eu fui lá e não achei a academia Não fui Pensei pelo Mercadão Sandra lá E andei, andei, andei e nada Cuidado caralho Cheio não mano É Pensei pelo Mercadão Sandra lá Não tem? Pode ser lá pra baixo É Eu fui lá e voltei Você foi em frente ao Corina? É até o Sandra lá só e voltei Não, meu Deus Você pega aquela meninona né Pra mim bebê Se não é meu hoje É 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 Caraca, eu tô desenhando o filho da tamanho Cá, cá, cá Tá de quanto aí? Cá Tá todo mundo empatado 150 né Uba Vai Ficou É É Tá bom Nem não filho É De te ver aqui Vou sentando Ficando Beijando essa boca que é só sua Enquanto seu roxo Meira É É É Humberto e Ronaldo Ajude Desse pobre coitado Não fala não pra mim Perder Isso É É Essa É O que é isso? Gostou da música aí pessoal? Gostou? Não? Ixi putão Se ele não aparece ou o quê? Se não está te isolando E dá uma por cinco hein? Está empatado no Cleve e coisa O Daniel Tem que fazer um corte Quem é esse perdido aqui? Eu, vovão? Está em cima da casa vendo que tinha alguém e não era ninguém Você vai acabar empatado? Quem vai matar quem não? Aparece alguém aí Você estava ali, eu estava Luciano Não, Luciano, não vale não, Luciano Eu não estou apertando nem Acabou... Não vale não, Luciano Acabou...